Uma mulher de 21 anos, ela foi presa com 30 barras de maconha na MG 329, próximo a Bom Jesus do Galho. A apreensão, ela foi registrada durante uma fiscalização da operação antidrogas. A Alessandra Garcia chega com detalhes dessa ocorrência, por favor, Alessandra. Ô Nico, quem está à frente dessa operação antidrogas é a polícia militar rodoviária. Essas 30 barras de maconha foram encontradas pelos militares dentro de uma mala que seria de uma passageira que estava dentro de um carro, que seguia num carro de aplicativo. Esse veículo foi abordado pelos militares numa estrada de acesso à cidade de Bom Jesus do Galho e teria saído da cidade de Urucânia com sentido Acaratinga. O cabo da polícia militar, o Fabrício Reis, ele estava na ocorrência e ele dá mais detalhes a respeito de como aconteceu. Nico, vamos ouvi-lo. Durante a operação de trânsito, a operação antidrogas, rodovia MG 329, quilômetro 1, eles vão usar abordagem, o veículo Fitch Siena, o segundo veículo estava vindo de Urucânia, o condutor de aplicativo. E apreensivo, a passageira, busca pessoal então, busca veicular no veículo e busca veicular localizado no porta-malas, uma mala de viagem e durante a suspensão então do que estaria no interior daquela mala, verificaram então no interior 30 barras de maconha e segundo ela vindo de Urucânia, com destino a Caratinga. Segundo ela, é material dela que estaria na mala de uso pessoal, mas verificado seria trator de maconha, muita maconha ali. O veículo foi fretado por R$ 400,00, com destino a Caratinga. Estaria trazendo a droga, a passageira, não sabia o que tinha no interior da mala, dizer que só a passageira que estava vindo para Caratinga e corretou na Urucânia. Aí Nico, acabamos de ouvir o cabo da Polícia Militar, o Fabrício Reis, e a Polícia Militar reforçou a importância da denúncia anônima, que foi por meio de denúncia anônima que eles chegaram até essa droga. O cabo reforçou que qualquer informação é importante denunciar, é importante passar à polícia para que o trabalho de combate aconteça. Lembrando que qualquer denúncia pode ser feita pelos telefones 181 ou também pelo telefone 190, pelo disco 190 da Polícia Militar. Eu volto com você aí no estúdio, Nico. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra.